oportunidade de voltar ao futebol mas ainda em busca do seu caminho também nesse reinício nessa retomada da carreira dois jogos, um empate, uma derrota sob o comando do Ricardo Gomes tem o Botafogo, o ABC ataca, cruzamento para o Edno GOOOOOOOL GOOOOOOOL Edno para o ABC e tem torcida do ABC no Nilton Santos comemorando sim o time esqueceu de marcar muito espaço para o Fabinho que teve tempo de olhar para a área bola por baixo, Sol Giareta mudou completamente e certamente vai faltar esse assintrosamento, esse sincronismo entre os seus jogadores Diego Jardel tentou abrir caminho, bola lançada lá para Neilton vai subir Navarro Navarro de cabeça gol navarro para o Botafogo tudo indicava um erro de passe do Jardel zagueirão cabeceia para aliviar mandou para cima mas aí tem um cara que precisa definir a jogada navarro típico gol de camisa navarro zagueirão orientou ali o Saulo pediu para ele voltar para baixo da trave o mais rápido possível que ele iria recuar aperta o Botafogo se dá bem Neilton Daniel Carvalho em velocidade pé direito rolou no meio e deu um passe na medida para o García Garoto, Neilton. Navarro. Bom, o passe na direita para Luiz Ricardo. Neilton está colocado aqui na esquerda. Luiz Ricardo entrega lá no Daniel Carvalho. Parte para cima do marcador. Aí vem Daniel Carvalho, conduzindo com a perna canhota. Consegue cruzar no Navarro. Gol! De novo, Navarro para o Botafogo. Outro passe de Daniel Carvalho. Outra assistência do camisa 10. Demonstrando todas as suas virtudes, todas as suas qualidades.